Oi Pops, vamos jogar Magic Deals, porque atualizou o seu like, like, like Pops, é o seu do vídeo Então Pops, o Magic Deals atualizou e eu vou mostrar a atualização, reage com vocês, a gente vai testar tudinho Então bora lá É um, é dois, é três e para Ó, as atualizações chegaram coisas diferentes Novo Miraculous Agora temos os Macarons Vamos com calma, vamos ler primeiro Aquaboque adicionada Caixa de macarrão adicionada ao lado da caixa milagrosa Polimouse, Wicked Mouse adicionadas Ah não, não é possível Mais uma reversa? Então Pois é, agora não só temos a Shadybug como milhões de Shadybugs, agora temos a Multimouse reversa Beleza Pelo visto, bom, aí talvez chegue depois do Astro Aí talvez depois quando você, é, quando você clicar aqui vai abrir uma tela assim com vários macarons Vai ter os símbolos de macarons, vai ter os símbolos em cada um, sei lá, ou cada cor vai ser um, né? Mas bom, olha lá, é o verde então E aí, ó, eu já tenho umas ideias Eu acho que o criador já vai fazer assim Ele vai pegar todos os personagens transformados que tem E vão fazer as versões Aqua, Astro Eu acho, minha opinião Tipo assim, é, deixa eu pensar Renarruja Aqua, imagina Ia ser legal Então, ó, vamos pro foco Aqua Bug Ah, sumiu o Macaroon Ok, mas como que faz pra se transformar nela? Pega a Marinette e vem aqui na caixa onde tá esse pódio aqui, ó Isso, seis dias, cinco horas A segunda-feira jogou Beleza Clicou, apareceu aqui embaixo E aí provavelmente vai fazer um barulhinho ou uma animação de comer, vamos ver Vou até aumentar o som Beleza, já estamos prontos Vamos transformar Tcharam Tcharam Uhul Amei Olha lá, olha que linda essa roupa, o cabelo Olha Amei Olha o Charm Vamos ver Uma câmera Uhul Amei Bom Nota mil Pra transformação Pra roupinha E eu gostei Tcharam Já, já Não tinha rosto Não tinha rosto Eles arrumas Eles arrumam E olha como ela tá linda Olha o cabelinho Igualzinho Perfeitamente Perfeitamente Perfeito Ó, tem até o colarzinho que deram pra ela lá, né? Do... Ah não, esse aqui não é nosso Gente, agora eu não lembro de onde que esse colar se é dela mesmo, coloca aqui nos comentários Eu só lembro que deram um broche dela lá da... Pra ela não ter mais medo Enfim Big little turn myself Ae, caiu energia Nossa, olha isso Olha os cachinhos Oh, é tudo brilhosa, roupa Olha isso Eu tô passada, chocada Olha a corda Olha os detalhes Isso, ai É uma das minhas personagens favoritas E transformação linda também Isso Olha Arrasaram Nota mil Agora virou uma das minhas transformações favoritas Sabe? Com mais detalhes Olha Agora vamos ver Se essa Wicked Mouse vai ser também Se você tá assistindo o vídeo até aqui Comenta hashtag Hashtag Queijo Por quê? Nos desenhos animados Pelo menos rato gosta de queijo Não é mesmo? Na vida real Eu não sei Eles gostam de migalha de comida Olha lá Deu hashtag mesmo Mas O jogo levou o pé da letra A hashtag vai ser hashtag Mas vai estar aparecendo aí na tela Hashtag queijo Vocês amam queijo? Eu gosto Vocês gostam do queijo branco? Eu gosto Queijo é bom Em qualquer hora Em qualquer ocasião Pé da manhã Almoço Janta Lanchinho de dormir De madrugar Não é? É claro Vamos lá Como que transforma nela Pegamos a Marinette Reversa Clica aqui na caixa Miraculous do rato Vestiu Beleza E transforma Ae boa Gente vocês viram como ela está chique E tem até delineado As coisas que eu reparo Cabelinho Da Sherebug Porém com as mechas Achei muito style Muito estiloso Roupinha Parece que é da Multimouse Não tinha como sair muito fora Porém tem mais preto Tem uns detalhes assim no meio E a cordinha É um pouco mais tipo perigosa Assim ó Tem uma pontinha Gostei muito do rosto Achei muito bonito Cor do olho Dos olhos Até as patinhas também Olha enquanto não temos poderes Mas talvez futuramente Temos de encolher né De multiplicar Vamos aproveitar Que a gente já transformou nela E pra comparar E ver as diferenças melhor Por que não transformar Na Multimouse normal Bora lá Marinette Garçonete Pegou o Miraculous Transformou Transformou Aê Nossa é bem diferente Agora é que deu pra perceber Olha lá Pão de rosa Diferente Cabelo Diferente Aqui na manguinha Tem mais preto Aqui no meio Das costelas Aqui na barriga Tem preto ali Aqui Também tem preto Um detalhe muito importante No pezinho Tem um rosinha ali Ela não tem O rosto daquela É bem mais bonito Podemos concordar Eu gostei bem mais Do tom da Wicked Mouse Do que da Multimouse Então O rosto ficou bem melhor Por causa do delineadinho Assim Que olho da Shirebug Mais puxado Né Mas bom Aí a cor também Esse branco Meio rosa Claro Achei chique Achei chique Então pops Essa foi a atualização Não se esqueça De comentar Hashtag Queijo Pra receber um coraçãozinho Compartilhe com seus amigos Que aqui a gente tem tudo Sobre Miraculous E ó Já já lança Sexta temporada Tô muito animada Mais Mais E tchau 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 Tchau